Oi, galerinha do YouTube! E pra quem não sabe, eu sou a Isis E essa é a minha irmãzinha Luísa Oi, a galerinha do meu canal E a gente vai fazer uma slime que brilha no escuro Hoje vamos fazer um vídeo De slime brilhante Vamos tentar fazer Tem várias purpurinas aqui Várias de tinta guache Cola brilhante Glitter Um monte de coisa Gente, pra gente tentar fazer esse slime A gente fez um vídeo que vai estar aqui já já Que a gente vai dançar Uma dança maluca de esqueleto brilhante E a gente vai usar os palitinhos Quebrar e ver quando virar Maluquinha Então vamos lá Deixa eu pôr aqui Vai pra mim Meu Deus Vai pra mim Um pouco pra você Nossa, só isso Não deu No meu prato Já que a minha irmã põe a caia banca primeiro Eu vou pôr a caia banca primeiro Cuidado Eu já tô vendo Tá bom Tá bom A gente tá colocando aqui o link da Luizinha Neon Mas tem que ter a ajuda da mamãe e do papai pra cortar E tomar muito cuidado senão vai ficar nenhum também você E eu, a minha mãe é tão de caia banca, é tão, tão, cheia, pôs tanto na minha Pôs um pingo da minha irmã A pinta aqui, ela é neon e ela é própria pra fazer slime Depois a gente vai misturar quando estiver pronto a gente vai apagar a luz pra ver o que vai durar Então vamos lá Gente, quando é nosso, já não fica a boca Não pode pôr na boca Porque não pode Quando um tanqueão já é pequeno aqui Você nunca pode dar na mão dele Senão ele apanha a boca Aqui a gente já pôs tudo Aqui Aí a gente vai misturar E a gente já pôs o ativador E agora a gente tem que misturar bem Você não vai pôr a corante, Luizinha? Eu tenho a cor aqui Amarelinho Vermelho Red Aju Boa, então vamos pôr Gente, agora que eu não sei se a minha já tá quase pronta A gente vai pôr mais tinta neon pra ficar boa Gente, e tá muito dedento Olha a minha mão Gente, mas deixa a suja Porque a gente vai pegando a gente vai ficar a nossa mão toda suja Olha como ficou a nossa slime Agora a gente vai colocar mais um pouquinho de tinta neon A gente vai pintar mais Já a minha linha tá pintada Eu ainda tô pintando Gente, olha Posso Gente, olha aí Gente, agora eu vou fazer Olha aí Gente, eu vou pegar aqui Ó, fiz um furo aqui dentro da slime Assim Minha tá quebando Uma coisa muito legal Essa coisa é tão legal Meu Deus, gente Olha Vamos pegar a luz no 3, 2, 1 3, 2, 1 Já Uau Gente, olha Olha aí Olha aí Olha aí Esse foi o nosso vídeo de slime Pra quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal E tchau, tchau Até o próximo vídeo E você quer fazer esse vídeo na sua casa Pode fazer Então Tchau, tchau E aí